Música Feira de Cursos e Profissões 2017 da UFR é com a UFR TV. A gente está quase aqui no final do percurso e se ainda sobrou alguma dúvida não tem problema nenhum. Vai para casa com tranquilidade que a gente tem uma dica para você. São os programas da UFR TV. O primeiro deles é o programa Vocação, que fala tudo sobre os cursos da universidade. Com entrevistas com professores, estudantes e também com profissionais da área. E além disso também tem programação para você que está se preparando para a prova do vestibular. O primeiro programa é o Entre Linhas, que conta em cada edição sobre um livro que vai cair na prova do vestibular. Além disso tem o programa Fibra, que fala tudo e mais um pouco sobre física. Não dá para perder. Logo aqui embaixo na descrição dessa reportagem você encontra todos os links e detalhes para acessar a programação da UFR TV. Então fique com a gente e um bom vestibular para você.